A Secretaria de Assistência Social de Cuiabá deve receber quase novos 300 servidores. Eles serão contratados depois da realização de um concurso público. O edital foi lançado ontem pela Prefeitura de Cuiabá. Essa é a primeira vez que a pasta tem um concurso público exclusivo. Servidores que já trabalham na assistência social do município de forma contratual receberam muito bem a notícia. Como assistente social já estou há três anos. Então a gente fica preocupada, será que ia sair, será que não. Quando veio essa notícia, veio muito em boa hora. Porque o quadro de funcionário realmente tem essa necessidade. Principalmente de assistente social. Com a contratação dos novos servidores, o objetivo é ampliar o atendimento na assistência social da capital. Houve a necessidade de alteração da lei, porque tinha uma outra lei que não atendia as necessidades do SUS. Então houve a necessidade de fazer alteração na lei, foi encaminhado para a Câmara. Então teve assim todo um trabalho. Hoje quando os profissionais da assistência veem esse sonho sendo realizado, a Ave Maria é gratificante. Ao todo serão 288 vagas para níveis médio e superior. Os salários estão entre R$ 1.500 e R$ 10.000. O edital, com informações sobre as provas e também o período de inscrições, deve ser publicado em até 10 dias. O concurso já existiu na prefeitura, mas ele era um concurso onde podia lotar a pessoa em qualquer secretaria que necessitasse. Esse não, ele é exclusivo. A Secretaria de Assistência Social, a partir desse concurso, ela vai começar a ter um quadro próprio. Então independente de gestões que passarem por aqui, a Secretaria de Assistência Social vai ter o seu corpo ali dentro da própria secretaria. 185 vagas serão para nível médio e 103 para nível superior. Nível médio é oficial administrativo, orientador social e cuidador social. Há 103 vagas para nível superior, nós temos desde o técnico de nível superior, o pedagogo, o assistente social, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o contador, o engenheiro. São várias vagas que nós vamos ter dentro dessas áreas. Sim, sim. Obrigado.